Proposta de emenda à Constituição que trata do sistema de proteção social dos militares segue para a votação em plenário. Falta menos de uma semana para o fim do prazo de inscrições para o certificado e troféu de responsabilidade social. Tribunal Superior Eleitoral divulga detalhes sobre as eleições deste ano em Santa Catarina. E atrações que estreiam na programação da TVA destacam o empreendedorismo feminino e fatos da história política de Santa Catarina. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Está pronta para ser votada em plenário a proposta de emenda à Constituição que visa adequar a legislação catarinense ao texto aprovado pela reforma da Previdência que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. O texto da PEC havia retornado à Comissão de Constituição e Justiça após a inclusão de uma emenda modificativa pela Comissão de Finanças e Tributação. Nesta manhã, a CCJ aprovou a emenda. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que propõe a adequação da legislação catarinense ao texto da reforma da Previdência que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. O colegiado debateu nesta terça-feira uma emenda modificativa apresentada na Comissão de Finanças apenas para ajustes na redação da proposta. A PEC determina a filiação obrigatória de todos os militares ativos e inativos e de seus pensionistas nesse novo sistema. Falta menos de uma semana para o fim do prazo de inscrições para o Certificado e Troféu de Responsabilidade Social. Empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos podem participar da premiação. O prazo final é 15 de agosto, próxima segunda-feira. Esta é a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social de Santa Catarina e Troféu Responsabilidade Social Destaque SC. Podem participar empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos. O objetivo da premiação é reconhecer instituições e empresas que realizam atividades voltadas para melhorar a vida das pessoas. Para participar, os interessados precisam apresentar o balanço social e comprovar a publicidade que reforça as relações institucionais e o compro de responsabilidade social. Uma sessão solene marca a entrega da certificação. A cerimônia está programada para o dia 5 de dezembro. Em mais de 10 anos de premiação, o certificado já chegou a mais de mil pessoas e quase 80 troféus foram entregues. E você vai ver depois do intervalo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral fala sobre os preparativos para as eleições deste ano em Santa Catarina. A gente volta em instantes. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina divulgou detalhes sobre as eleições do próximo dia 2 de outubro. Em uma entrevista coletiva realizada em Florianópolis, foram apresentadas orientações e informações para a imprensa, além de dados gerais sobre o pleito. As eleições ocorrem no Brasil de dois em dois anos. E a principal dúvida que o cidadão tem na hora de exercer seu direito é Onde fica o local de votação? Esta questão foi um dos pontos abordados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira na sede da instituição em Florianópolis. Na ocasião, o diretor regional do TRE anunciou que a Justiça Eleitoral desenvolveu uma nova ferramenta que pretende facilitar a vida do eleitor. Então, o e-título é mais uma solução onde o documento se tornou digital, o título eleitoral, que contém todas as informações e auxilia muito no processo eleitoral. O debate sobre a segurança da urna eletrônica e a garantia da legitimidade do processo de votação estimulou uma alteração no processo de auditoria feita pelo TRE, que por ser uma audiência pública, pode ser acompanhado por qualquer cidadão que tenha interesse. Como funciona a votação paralela? Das 16.200 urnas configuradas para as eleições de 2022 para funcionar no Estado, 27 serão sorteadas e serão recolhidas a Florianópolis. Obviamente que no seu lugar será configurada uma outra para funcionar na eleição. No mesmo instante, cédulas serão preenchidas, cédulas em papel serão preenchidas, e no mesmo dia e horário da votação, ou seja, no dia 2 de outubro e no dia 30 de outubro, se houver segundo turno, essas cédulas serão lidas, digitadas na urna eletrônica e também no sistema de acompanhamento para, ao final, se ter a informação que o voto dado na urna é o mesmo que foi computado e totalizado. O foco dessas eleições é a transparência e a segurança. Por isso, o TRE vai auditar 27 urnas eletrônicas no dia da eleição, 2 de outubro, no hall da Assembleia Legislativa. E além das eleições, em 2022 também será realizado o Censo Demográfico. Mais de 183 mil recenseadores vão visitar pelo menos 75 milhões de residências em todo o Brasil para atualizar os dados da população. Trata-se do maior levantamento realizado na história do país e contará com novidades neste ano. Uma estrutura e logística similar a uma operação de guerra. Essa é a dimensão do Censo 2022, iniciado pelos recenseadores do IBGE esta semana. A expectativa é visitar 75 milhões de residências em todo o Brasil e ouvir 215 milhões de pessoas. Em Santa Catarina, a coordenação do IBGE apela para que a população receba os profissionais em sua casa. É uma operação bastante complexa, mas o IBGE tem expertise para fazer isso e a gente não faz sozinho. A gente sempre faz com o apoio da comunidade. Então, desde já, eu já faço esse apelo para que receba o nosso recenseador, responda aos questionários para que a gente possa ter uma visão mais atualizada da população, das características da população, sobretudo depois de 12 anos sem fazer o Censo. Serão aplicados dois tipos de questionário. O básico, com 26 quesitos, que levam cerca de 5 minutos para serem respondidos. Já o questionário ampliado possui 77 perguntas, respondidas por cerca de 11% dos domicílios e com duração de 16 minutos. Uma das novidades importantes é que o dispositivo móvel de coleta possui um chip conectado com a internet, o que permite a transferência dos dados coletados com mais rapidez. Além disso, há outra nova característica essencial, segundo o superintendente. É que a gente vai captar todas as coordenadas geográficas. Então, cada um desses 2 milhões e 400 domicílios aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil mais de 70 milhões de domicílios, cada vez que a gente chegar na frente do domicílio, a gente vai captar a coordenada geográfica com esse aparelho que é o dispositivo móvel de coleta, que é o mesmo aparelho utilizado para fazer os questionários. Isso é de suma importância para aquelas ocasiões de desastres naturais, como a gente teve no Rio de Janeiro, em Petrópolis e até mesmo com a mineradora lá em Minas Gerais. Quando você tem uma situação dessas, em que há um soterramento, a gente precisa saber exatamente a coordenada geográfica de uma eventual moradia que existia naquele ponto e quantas pessoas moravam ali. Isso facilita o trabalho da defesa civil, por exemplo. O censo tem duração de 92 dias. Em Santa Catarina, serão visitados 2 milhões e 400 mil domicílios para contar uma população estimada de 7 milhões e 300 mil habitantes. Informações como a renda familiar, identificação racial e escolaridade, entre outros, também serão levantadas. Será a primeira vez em 150 anos de realização do censo no país que serão identificados ainda o número de pessoas com espectro do autismo. Outra importante mobilização que acontece em todo o país é a campanha nacional de vacinação de crianças de 0 a 5 anos contra poliomielite. A ação também pretende atualizar a imunização de crianças e adolescentes de até 15 anos contra a febre amarela, hepatite e pneumonia. O dia D da vacinação será em 20 de agosto. A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica tem mais orientações. Os pais e responsáveis devem estar levando com a caderneta em mãos essas crianças e adolescentes e caso tenha alguma vacina atrasada, a equipe estará aplicando no momento da visita. Para a campanha de multis serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico, ou seja, a BCG, a poliomielite, a pentavalente, a hepatite B, a rotavírus, a tetraviral, a triplice viral, a febre amarela, entre outras, além das que também tem na rotina do adolescente, a meningo ACWY, o HPV. Então a gente tem aí no mínimo 15 vacinas na rotina que vão estar protegendo para pelo menos 20 tipos de doenças. Então a gente vem aí ao longo dos anos com uma queda nas coberturas vacinais e isso é muito preocupante porque com coberturas abaixo do adequado a gente tem pessoas, crianças e adolescentes desprotegidos e com isso eles podem estar adoecendo e a gente tem a ter aí a circulação ou surtos de doenças que a gente não tem visto mais. Veja no próximo bloco, nova programação da TVA conta com programas que destacam o empreendedorismo feminino e resgatam fatos da história política do Estado. Até já! O empreendedorismo feminino é o tema do programa Santa Inovação, uma das estreias da nova programação da TVA. A atração que estreia hoje mostra como as mulheres podem conquistar o protagonismo em diversas áreas da economia. Mulheres empreendedoras, qual o caminho? O programa Santa Inovação conversou com duas especialistas sobre a liderança de negócios pelo público feminino. De acordo com o SEBRAE, do total de empreendimentos instalados em Santa Catarina, 34% são comandados por mulheres. O Estado representa 245 mil negócios com uma mulher na liderança. Os números correspondem a menos da metade dos empreendimentos, o que demonstra que para elas o empreendedorismo ainda é desafiador. Nós fizemos uma pesquisa aqui pelo SEBRAE Santa Catarina em 2021, e nós entrevistamos 520 mulheres aqui em Santa Catarina. E as principais dificuldades que elas relataram para nós foi baixa experiência em gestão de negócios, então muitas acreditam que não têm experiência em gerir um próprio negócio. O baixo acesso a recursos financeiros, seja capital próprio, seja capital de terceiros, de bancos. E aí um que nos impressiona bastante e que vem justamente ao encontro que a Georgia falou, é justamente conciliar as diversas atividades que as mulheres têm hoje. Para auxiliar as mulheres a conquistarem posição de liderança nos negócios, algumas instituições desenvolvem programas para inspirar, conectar e ensinar novas habilidades. Algumas dessas iniciativas são apresentadas no programa Santa Inovação, que vai ao ar nesta terça-feira, às 9 da noite, aqui na programação da TVA. A nova programação da TVA também vai resgatar um pouco da história política catarinense. Após sete anos de interrupção, o programa Fragmentos da História volta a ser produzido pela emissora, com depoimentos e lideranças que deixaram sua marca na história de Santa Catarina. E a primeira edição também estreia hoje. Vitor Rugo, francês, ele dizia que o futuro se escreve de três maneiras. Para o medoso é impossível, para o fraco é inacansável e para o corajoso é a oportunidade. Esse é o Nelson. O Fragmentos da História A História vai ao ar hoje, às 8 e meia da noite. Lembrando que você também pode assistir ao programa no nosso canal no YouTube. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. A História da 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 Hist